Fala aí, Super Contra, DLC Nova, Dinamite. Vamos lá? Let's go! 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 É uma caixa de parafuso. É muito zumbi lá no cimitério, mas muito. Ai, vamos ver para onde está aqui, amor. Aqui, vem cá. Aqui vem para onde? Parece que eu vim aqui. Ah, não. Aqui a gente vai voltar. Olha o bordão. Ai, não tomei. Mas pode. Olha, a natalha é pequenininha. Ai, mostra a foto de grandão. Parece que é até gigante. Olha o zumbi. 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 Escurecendo. Olha o zumbi. 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 O zumbi. Olha 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 o zumbi. closely with us. It's not even. Ela deve ser. Quando a gente bota. deve ser entra essa faz aí. Vê se você caiu de inim a arma. eu vou dar essa dinamite para fazer que elas fazem outro tipo de suave e sumiu sumiu só foi para aquela hora mesmo deixa eu ver se no rádio abriu mais alguma é bem difícil não foi todas só agora a gente deve melhor a gente fazer frecha antes de ir para lá vou te dar um silex eu vou ver se eu pego as outras frechas que tá aqui oi 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 vai pegar alguma coisa aqui embaixo oi 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 Amém. Pronto, moco, eu vou fazer a tua flecha. Pronto, moco, eu vou fazer a tua flecha. Deixa eu ver se tem outro ronco pra enviar foto. Vai lá, vem agora. Não, vê se você tiver aqui, aí vai fazer mais flecha ou não? Tem que fazer. O que não é fazer a flecha? Eu não fiz. Ah, tu fez? Mas eu não estou vendo ali o que aconteceu. Ah, tá. Não. Ah, falta fundir? Ah, tá, tava na outra, né? Entendi. Vamos lá pra missão nova. Ah, ela abriu aqui ó. E dois finalizou juntos. É pra cima. Vamos lá pra cá. Caraca, na nossa cara, tu viu? Uma missão que dá isca, né? Vai, cara. Vai, cara. Pode ser. Tchau. Vamos lá. Tchau. Amém. Amém. Vem, pão 10. Só os termosppy o meia quando desperdital, o que vai acontecer já não? 厝Suima. Vamos lá. 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 Olha o botão lindo. Globos, porco. Porco infectado. Faz tempo que eu não vejo esses porquinhos. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.